Falei qual hora eu queria filmar Não é um bicho, mas aquele dali é muito esperto Lá no fim da imagem Um cervo Campeiro Mas esse é ariste Lá no fundo Lá, o marrom, olhando pra cá Atrás lá do pé de Acarandá E aí dá alguns passos aqui Eu somo no mundo Bem lá paradinha Não sei se vocês estão olhando Qualquer movimento Aqui ele corre Quer dizer, é muito arisco Muito Qualquer barulhinho Ele Ele vai embora E eu tô com a Com a roupa aqui Com a calça jeans E camisa Difícil ainda Até tentar chegar perto Porque eles são Muito Vamos ver a água Passando aqui pela cerca Mas e Eles não deixam a gente chegar perto Lá na frente Lá Se eu Soubesse fazer um zoom Eu faria Tá vendo lá pessoal Olha lá Ele tá paradinho Olhando Olha lá Correu Bonito Né gente Pessoal Natureza Vamos lá Olha lá Não sei fazer o zoom Ele Só